Eu não escolho, mas eu faço a mínima incônia Pois eu fiz sendo dois mil violência, não Lá, apesar de tudo não perco, essa coisa raya, sabe sangue Tudo fácil, comparaça, o passado do meu povo foi assim Escravizados, hoje é animado, se eu falo Pela TV, quem tem milagre, eu disse Neste chão, estresse, milagre, minhas dúvidas Só que os cargos de mil e menos velhos A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Veja como facilmente as pessoas conseguem idolatrar outros Venerar ou dar mais fama, dar mais crédito a alguns dentro da sua comunidade Daqueles que deveriam viver como igreja E esquecer os outros, esquecer o menor da casa Veja que essa situação aí A Negra ali, a cantora conhecida aí Com a grande fama, foi desde a infância na congregação Tinha vídeo que o povo falava Ela foi na congregação, ela fala que os pais eram de lá E ela frequentava E aí tem partes aí que ela tá cantando o hino Senhor, preciso mais da tua luz Senhor, preciso mais da tua luz Só que veja bem essa situação Ela se batizou no sábado passado aí, né? Não sei, não recordo a data assim De número Mas ela se batizou ali na congregação E no Braz Eu imagino o dia que isso aconteceu Eu tô aqui imaginando Aquela O povo falando Nossa, uma cantora Agora eu não consigo enxergar A gente não consegue enxergar pra Deus Obviamente que isso não tem diferença alguma dela Com qualquer outra pessoa dentro da igreja Desde o mais pobre Desde aquele que não buscou fama Trabalhou pra sustentar a tua família Pra viver bem nessa terra E de repente Passa por um batismo dentro da igreja E isso que eu tô falando pra vocês Parece que soa um pouco Falando mal da congregação Olha Uma coisa que eu não faço aqui Eu sou a pessoa que alerta as pessoas Pra religiosidade Mas ao mesmo tempo Eu não peço que saia da igreja E nem fico tentando Fazer fechar Igreja A ou B Assembleia de Deus As igrejas tradicionais, né? Muito menos fazer isso Com igrejas que estão começando no evangelho Mas Isso acontece em vários lugares Essa veneração Criar um ídolo pra pessoa E seja aí o líder da igreja Seja um que vem de fora O privilegiado pelo cargo Ou pela função que ocupa em sociedade Essa cantora, por exemplo Ela Eu quero agora questionar uma situação aqui Como que vai ficar A liberdade dela A tal liberdade Uma pessoa tem que ter Liberdade dentro da congregação Porque uma coisa é uma pessoa Que era Toca ali Né? E o órgão Ou é um músico Ou trabalha na porta E de repente Ela é sentada Que eles falam Ou seja Perdeu a tal liberdade A pessoa não chama hino Não pode orar dentro da igreja Testemunhar Ela tá fora da comunhão Ela tem só autorização pra ela Ainda por lei, né? Porque se dependesse do povo Jogava fora Pra entrar ali na igreja Antigamente sentava lá No último banco Já pra ter a discriminação Pra pessoa olhar Que ele tá em disciplina Né? E aí a pessoa perde a liberdade Ela é excluída Da comunhão da igreja É o que tá acontecendo Com o Cláudio Marsola O ligar e o desligar De colocar e de tirar Ele pode não ter cortado ele Do cargo de ancião Mas se ele não serve Mais pra presidência Ao ponto de Não darem satisfação Provavelmente pra ancião Ele vai sendo Ficando descanteio Todas as suas regalias Que tinha de admiração A sua preferência De comprar em sua loja Isso vai acabando Vai se esquecendo com o tempo Porque eram coisas da terra Aquela posição Que o livro de Mateus 23 Fala dos fariseus Nos melhores lugares Da sinagoga Ele se acaba Aí a pessoa perde a sua fama É assim Dentro de todas as denominações Uma cantora Que vai lá na presbiteriana De repente aparece Numa cidade Oh Apareceu alguém famoso Ou se usa A imagem da pessoa Pra chamar mais atenção Do que Cristo Do que o nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Dentro da instituição Sempre tem que ser O foco O alvo Não tem como Expressar O que ele fez por nós Agora tem uma igreja Que vai trazer Um youtuber Lá Num culto Vai ter um culto Vão chamar Um youtuber Conhecido Já visto Como é que é o nome dele Eduardo Acho que é Eduardo Vasco Uma coisa assim Não conheço muito bem Mas eu sei que é Um youtuber Ou tiktoker Não sei E vai ser o centro Da atenção Pra chamar a atenção No culto daquele dia Agora Tem que ver O que leva isso Como culto a Deus Só a necessidade De chamar a atenção Do povo Com isso E dentro E dentro Da CCB Essa reação Toda Da negra Ali Começar Agora Como Membro Seguidor Não O que é mesmo Dentro da CCB Não é membro Porque não tem registro Igual as outras igrejas De registro de membro Então são frequentadores Da CCB Então ela vai ali E vai ser o centro Da atenção Porque ela batizou Você imagina no dia Isso Então sempre que ela for Oh minha irmã Né Mas só que Eu Pelo que eu sei Pelo que eu vi A não ser que foram cancelados Ela não vai fazer mais show Mas um show Que ela fizer agora Perderia-se a liberdade Pra cantar as mesmas músicas Seculares O show em si Porque quando eram jovens Que eles sabiam Principalmente isso Na região do Paraná Um jovem foi numa Numa discoteca Foi numa balada Não sei Foi num show Ele perdia a liberdade Sistematicamente Logo em seguida Se fosse lá Aquele que já não gosta dele Que gosta de levar as coisas Pros ancião Pra subir de cargo Na igreja Ele ia lá E ia falar Olha Fã de tal Foi lá Na igreja E foi lá Na discoteca Dançou muito Tá Querendo tocar Como é que nós faz Aí o ancião Leva pro regional Pra fazer o nome dele E eles tiram a liberdade O nosso saudoso irmão Onísio Fabre Que tinha a página Na história Da CCB É uma página Muito grande No Facebook Ele gostava De assistir futebol Acho que batizou-se assim E isso O povo sempre falava Ah, mas certas coisas Acabam com o tempo Só que aí Ele nunca tinha ido Num estádio de futebol Isso que eu sei Ele era porteiro Da CCB E ele foi Assistir um jogo Aí ele perdeu a liberdade Ficou aí Por mais De dez anos Sem a liberdade Espera aí Espera aí Que eu não terminei ainda A gente vai chegar lá Será que a negra ali Agora Ela fazendo um show Ela vai ser Poder chamar Ino Será que Se o Faber Por exemplo Ele perdeu a liberdade Hoje é saudoso Nosso irmão Mas depois Ele voltou A liberdade Né Depois de tantos anos Julgando ele Por ter ido Será que Se um jogador Do time dele Ou qualquer outro time De preferência Se ele fosse Pra CCB Batizou Tal jogador Famoso Eles fazem muito isso Nessas páginas Do Facebook Batizou E agora Mas ele Então não pode jogar Mais bola Aí se ele for lá Jogar uma partidinha De futebol Não vou fazer nada Com ele não Grande poder Tem essas pessoas Não é só pela fama Não é só pela fama Que eles têm E aí Esse jogador Ia ter liberdade Mas aqueles que Prestigiaram um dia Foi no estádio Não Isso que eu tô falando Pra vocês É pra despertar vocês Diante da religiosidade Com o que vocês Estão vendo Que tá acontecendo Agora Uma coisa É a graça Do filho de Deus É a obra Magnífica De Deus Para a humanidade E outras São as denominações São coisas Diferentes Uma da outra Muito diferente Veja que Isso aconteceria Na época Que eles falavam Ah um jovem Foi num cinema Assistir um filme Às vezes o filme Nem era Contra Deus Às vezes é uma distração Mas não tem nada Que ataque o evangelho Vamos supor Mas ele foi no cinema Esse jovem Logo depois Foi atropelado É uma maldição Deus que Foi Deus Tirou a vida dele Ou Porque o inimigo Ficou à vontade Pra tirar a vida dele Mas se é um artista Desse filme Que batiza Muitas das vezes O que você vai falar Agora Aqui em diante Você não pode Fazer mais filme Será que o ministério Faria isso? Será que ele vai Falar pra negraria Assim Você não pode Cantar nem um pouco Mais as músicas Que você cantava Senão você não vai Chamar mais hino A corda Estourando sempre Pro lado mais fraco Isso aqui é só Uma reflexão minha Eu não sou nem Um pouco contra Ela ter batizado Muito menos Que ela vá Para a congregação Mas eu penso Sempre Nos menores Nas pessoas Mais pequenas O que fariam Com esses? O que seria Desses? Ali Os filhos Do Claudio Marçola Preocupado Com o cargo Do seu pai Mas no tempo Que eles faziam Isso com outros Ninguém se levantava Para se defender Era a obra de Deus É nós que resolve A voz do povo Não é a voz de Deus Claudio Marçola Falou Então por isso O ministério resolve Do jeito deles E agora Precisa do povo Para ficar do lado De alguém Amanhã A gente espera Uma resposta Nesse caso Do Claudio Marçola Ali no culto online Quem sabe Podem falar Alguma coisa Que ficou certo Que não vai voltar mais E já cessa Isso tudo Para a família Não ficar tão Preocupada Ou logo Os anciãos Do lado do Claudio Marçola Façam alguma coisa Porque O problema de vocês É achar Idolatrar a placa E achar Que a obra de Deus É essa Ligada a tudo Que sair do Brás Ou ser Decidido E não conseguirem Nem por exemplo Lá o Paraná Que acha que é de um jeito Tudo tinha que ser de um jeito E a CCB De São Paulo Outra E aí vem alguém aqui Fala que a obra de Deus Não muda Que é tudo igual E Irmãos É o despertar De vocês Para Jesus Cristo O alvo é Jesus Cristo Fica cada vez mais As pessoas cegas Se você ver um comentário Que fez aqui Uma pessoa Falou que Claudio Marçola Fez coisas erradas Então Está estragando A fé das pessoas Porque mudou As coisas da CCB Mudou muita coisa Na CCB E os princípios Da fé Estão sendo abalados Qual fé é essa? Denome nacional Fé na instituição Fé na igreja A fé dele Quando não tinha Os cultos online Era melhor Quando a Santa Ceia Era tudo numa taça Só que bebiam Tudo na mesma taça E outras coisas Que mudou Claudio Marçola Por mais que falou Certas coisas Que muitos repudiaram Falou algumas coisas Que errou Porque a mente De uma pessoa Quando ela está Na religião Na denominação Ela fica tão ligada A só aquilo Que é difícil Desvencilhar Que a CCB Não é a graça Por exemplo E outros Jargões Mas ali Marçola vivia errando Voltando Falando Alguma coisa Mas ele A gente tem que Entender uma coisa Que depois Que ele assumiu Depois de Jorge Curio Foi onde aconteceu Várias coisas Sobre o pecado de morte Sobre a televisão Sobre coisas Que eram antes E alguns Que são conservadores De uma CCB Da forma que era antes Como isso é um Meio salvífico Para eles Uma denominação Ali Que fosse Tradicional Conservadora Ali Igual tem o canal Do Paulo CCB Sem reforma Mas já teve Tanta coisa Reformulada Aí as pessoas Elas querem Um grupo Quer Aquela CCB Antiga E outros Reclamam Do que está Agora Porque Cláudio Mudou Muitas coisas Mão Cláudio Mudou A coisa Está modernizando A igreja Como está Nesse comentário E segue O barco Dentro do caminho Da religiosidade Longe Do servir Em espírito E em verdade Essa é a realidade Mais um vídeo Para vocês Refletirem Comigo E comentar Deixar sua opinião Segue lá No canal Do MeditaFé Se inscreve Aqui Comenta Deixe seu comentário Sobre essa situação Porque estou vendo Em vários lugares Falando do batismo Dessa cantora Como se fosse Uma alma diferenciada De todas as outras Que passou Por situações Difíceis da vida Entrou um dia Nessa igreja Foi lá E se batizou E ele não tem Esse prestígio Foi lá Vestiu sua roupinha Foi embora Enquanto o povo Estava o foco Naquele famoso Naquele de nome Filho do ancião Filho do diácono Olhando ali Tudo em volta Agora Deus A pessoa ali Foi embora Na dele E você Talvez nunca mais Viu E nunca mais Visitou Deus abençoe A todos Grandiosa Paz de Deus No coração De vocês E graça Verdadeira Está No coração De todos vocês E até o próximo vídeo Tchau